E aí, fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games e dessa vez aqui pessoal eu tô trazendo para vocês mais um vídeo de The Sims Craft, sejam todos muito bem-vindos galera, eu estava jogando aqui, eu ia coletar um pouco de madeira né, tá aí, olha o que eu encontrei no meio aqui da floresta. Cadê ele? Bichinho, eu não sei se vocês viram no fundo, um bichinho de terra pulando, era o meu bloquinho, era o meu pet que eu ia começar a cuidar dele antes de ter um filho velho, ah, ele aqui, ele aqui, oi, 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 tudo bem? Galera, é, ele é meio bugado, ele começa a andar dentro da terra, tá, para domesticar ele eu preciso pegar flor, ali, vamos tentar pegar aquela vermelha ali de cima mesmo, e a gente pega esse bichinho aqui de terra, e ele vai evoluindo como se fosse realmente um pokémon né, será que de roseira ele se alimenta? Ou é só das tulipinhas? Aqui amigão, flor, ih, ele não gostou da roseira, tava com espinho, tá, eu vi que tem umas flores vermelhas aqui embaixo, eu só me quero ficar muito longe dele, porque eu tenho medo desse bichinho de sumonar galera. E eu tava pensando assim comigo fazer o seguinte, a gente tentar cuidar desse bloquinho, é, vocês me ajudam a pensar um nome pra ele, porque eu agora tô sem criatividade de nome, nós juntos podemos pensar um nome bem maneirinho pra ele, e meu objetivo vai ser cuidar dele, aí vai, caraca, aí, é meu, é meu, ah, o nome dele é Block Link, ele é level 1 e tem 4 de vida e dá 2 de vida, Vitano né, vem cá Block Link, você tá me seguindo, ó, 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 ó ele dançando, que legal, tá, me segue, Block Link, Block Link Junior, ah, você tá vindo aqui comigo, ah, nosso objetivo galera, é fazer com que esse bloquinho de terra aqui, vire um bloco de obsidian gigante, mas para isso é falar autêntico, como ele vai virar um bloco de obsidian, pessoal, é estilo pokémon que vai acontecer aqui agora, É, eu vou precisar, claro, da ajuda de vocês, para torcer por mim, que ele não morra, eu vou precisar que esse bichinho fique vivo durante muito tempo e nós temos que ir evoluindo ele aos poucos, né, vamos começar evoluindo ele, fazendo com que ele mate os passarinhos que estão aqui dentro, Block Link, cadê ele? Ele ficou preso do lado de fora, aqui tem tanto passarinho para você matar, você não deu TP aqui para dentro não? Guardas, eu espero que vocês não tenham matado o meu bloquinho, ah, caraca, cadê ele? Block Link Junior, por que você não entraste dentro de casa? Cara, ele é muito fofinho, só que ele é muito bugado, né? Ó, vamos dar um tapo aqui no passarinho, vamos ver se ele bate Vem! Eita, casa da criança? Eu li criança ali, quem teve filho aqui na vila, velho? Será que é o filho do Cauê? Ó, vem cá, bate no grilo Vai, 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 bate! Mata o grilo! Vai, Bloquinho! Galera, olha lá Ele tentando pegar o grilo Vai, bloquinho, corre Ih, não vai conseguir Não vai conseguir matar o grilo Vai, bloquinho, você consegue Aí, bateu, bateu, galera Uou, matou, vamos ver Ó, ele foi pro level 9 Após ter matado o grilo, cara Que dificuldade Ó, tem vários grilos aqui Eu quero, deixa eu só ver se eu tenho um laço aqui dentro da minha casa Que daí eu tento prender os grilos com laço Aí o bloquinho vai matando Se eu não tiver, ó, eu tenho linha aqui E precisa também de slime, bom Cadê os passarinhos que estavam aqui? Você já vai treinando Ó, vamos, deixa eu ver aqui Aqui não tem mais slime, bom Ah, aqui tem Aí, boa, vamos aproveitar que está a noite E vamos dormir, né, galera Vamos repousar Porque nosso objetivo é cuidar do bloquinho O bloquinho, o bichinho feliz Tá, se eu não me engano Pra fazer um laço É assim? Não Não é assim, definitivamente Vamos escrever laço Isso Ah, precisa de quatro teias Uou, nossa, certinho, velho Caraca Aí, fizemos dois laços Provavelmente eu já devia ter em algum lugar Mas eu sou meio suspe... Eita Almeida ficou preso dentro do aquário Espera aí, gente A Rachel Rachel A Rachel A guarda ficou preso dentro do aquário Tá, Grilo Se der pra prender você com laço Eu vou ficar muito feliz Dá Ah, não dá Vem cá, Grilo Não dá Mas Dá pra prender Mobs com laço, né No caso Eu tô deixando o jogo No Pacífico, pessoal Pra não ter problema De nenhum dos meus É, como eu posso dizer Dos meus Parentes morrerem, né Pega aqui a A ovelhinha E o porquinho Pronto Venham vocês dois aqui comigo Estão me seguindo Bloquinho Vamos lá Eu sei que é triste fazer isso Mas eu preciso que você mate o porquinho Vá Vai, bloquinho Não, não fode, porquinho Cara, o porquinho Tá preso no laço Você consegue Boa Dá porrada Aê, boa Parabéns Você pegou O laço Por acaso Está com você Não, não está com ele E que estranho Meu inventário Fica diferente, né Quando eu Bato nele Não, não Deixa eu só tirar o laço Da ovelha Isso Vai, bloquinho Aê, boa Pegamos lã Aqui com ele Eu queria saber Onde foi parar o laço Que eu fiz, velho Sumiu junto com o porco Mas, ó Galera, ele já matou Três mobs já Ah Peraí Sai da grama Eu sei que Ó, ele já está Level 1 Ah, esse mod aqui Dos blocos Do block kit Quer dizer Nós podemos Deixa eu até colocar ele aqui Para vocês verem Que aqui a gente vê Tudo do mod, ó Ah, nós vamos evoluindo O nosso Nosso bloquinho Aos poucos, né No caso Primeiro Ele é de terra Depois nós podemos Evoluir ele Para madeira Depois de madeira Vai para pedra É assim Acho que vocês sabem Mais ou menos Como funciona Eu tenho medo De perder ele No meio dessas gramas Aqui, velho Vem cá, porquinho Sai do meio Dessa grama aqui Só Para não ter problema Fica preso aqui Vai, bloquinho Bate nele Bate no porco Aí, vai, vai, vai Uh E o laço Some junto com o porco É Perdi dois laços Fiz os laços E perdi ele Mas, enfim Bloquinho Aqui Cadê ele? Ah O dar com ele No meio da Da selva É muito chato Vem cá, passarinho Não foge Não foge Que o meu bloquinho Vai te bater Cara, eu não estou conseguindo Bater no Vai, bate no passarinho Aí, vai Bloquinho Olha ele dentro da terra Galera Ó Você não vai bater no passarinho Não? Vai, 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 vai Está chegando Está chegando, galera Vai, bloquinho Sobe É só pular Vai que você consegue Vai, vai Persecção Eu tenho que ficar de longe Senão o passarinho anda Eu acredito em você Bloquinho Vai no passarinho Vai, vai, vai Bateu 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 Uou Cara, eu não posso ficar vendo Eu sou um Eu sou tipo um paizão Cauteloso Aqui, ó Outro passarinho aqui Não, não foge Cara, acertar um passarinho É difícil Pegue o passarinho Pegue o pombo Pegue o pombo Agora Aí Vai ali dentro Cara, tem vários Fecha, fecha Fugiram Cara, quanto passarinho aqui Vai, bloquinho Eu não sei onde você está Mas eu bati ali Num passarinho, tá Você pode ir muito bem Ali nele Senhor bloco júnior Vai, vai, vai É lá, é lá Isso Eu não posso ficar de perto Eu acredito em você Aí, bateu 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 Meteorola Aqui no grilo Cara, sempre Aí, vai lá Ai, eu matei o grilo Dei duas porradas nele Olha, quanto grilo Extermina grilo pra mim Cara, tudo no túmulo Da Kylene Você tá louco Vai, bloquinho Não deixa isso Vai lá Olha o grilão Vai no grilo Olha o grilo aqui, velho Sai daqui do túmulo Eita Grilo, você me fez quebrar O túmulo da Kylene Aí, vai, 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 vai Não perdoa Não, bloquinho Não, velho Eita Pegou a síndrome do grilo aqui Deixa eu colocar aqui de novo Coloquei até o túmulo de lado Vocês dão sorte Que eu não estou com espada Senão eu mesmo matava Todos esses grilos Vai, bloquinho Ele ficou preso No túmulo Aí, olha lá Tá batendo Ele bateu, ele bateu Vai, 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 vai Aí, boa Isso Caraca, galera Me sinto um paizão Vendo Vamos dizer A minha cria, né Ai, eles crescem tão rápido Tá Vem cá, bloquinho Ó, tá com 121 de vida Eu percebi que é mais fácil Você matar Os mobs aqui mesmo Que você ganha mais vida E não é tão difícil, né Então mata o porquinho aqui, ó Vai, mata o porco Vai, vai, bloquinho Antes que o porco fuja Isso, 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 isso Boa Vai, corre atrás Galera, é que da hora, né Ele vai batendo E vai ganhando experiência, né Ou, por exemplo, ó Ganhou bastante Boa Vem cá Vamos matar cavalos, então Porque aqui tem bastante E você vai até ajudar A controlar A superlotação De animais É sério, galera Eu tenho um negócio Na ciência Que não é bom Ter superlotações De animais Tem que ter um Meio que um equilíbrio, né Entre predadores E presas No caso aqui Não tem nenhum predador Então meu bloquinho Está sendo Aí, ele evoluiu Ele evoluiu É o controle biológico Se eu não me engano O nome disso Aí, ele já está Level 2, então Eu acho que já podemos Dar um upgrade Para ele Para o nível madeira Ok, tá Para ir para o nível madeira Claro, vamos precisar De madeira E também de terra Então vem cá Vem cá, bloquinho Bloquinho Pokémon Eita, olha uma florzinha Minha aqui Cara, você vai ser o filho Que eu nunca tive Na verdade, eu já tive um filho Mas ele meu que fugiu Você vai me abandonar Depois que eu te criar E tudo mais? Eu não faço isso comigo Eu não estou preparado Psicologicamente Ok Então vamos lá Eu coloco a crafting table E vamos ver como que evolui Para madeira Basicamente Coloca As madeiras aqui Eu estou fazendo com esse outro tipo De madeira aqui Mas dá para fazer Com todos os tipos Pessoal Então coloca aqui Wood upgrade E olha Ele cresceu também Vocês podem ver que ele está maior Tá Eu coloco isso Aqui Ah, olha que legal Que eu coloco aqui E ele evolui Será que dá para evoluir Para pedra? Ó, vamos Espera Sai daí Levanta, levanta Ó, agora ele dá 4 de dano Ó, de terra Ele dá 3 de dano E de madeira Ele dá Ó, ele tem mais vida E dá 4 de dano E as florzinhas Flor recupera a vida dele Então é bom a gente ter bastante flor Será que você come esse novo tipo de flor aqui também? Ou você só tem Ah, come Legal saber, amigão Legal saber que você come Todo tipo de flor Boa Ah, tá Eu quero ver se já dá para evoluir direto Para o nível pedra Ou se realmente tem que esperar o madeira Mas provavelmente sim, né Porque não iria fazer lógica Do nada O bichinho está no De terra E evolui para Sei lá Pedra, né Que é um nível acima É, eu espero que vocês tenham Compreendido o que eu quis dizer E eu não tenho Careta Pela verdade Meus itens sumiram Depois que eu mudei de skin Eu achei muito Caça a criança Quem é você? Eu pergunto Quem é você? O que você está fazendo aqui na Minha residência? Meu Jovem amigo Tá O de pedra então Para evoluir para a pedra Quer dizer, né Que é o Tem dois tipos Tem o stone E o cobblestone Qual que é o Mais forte? Eu não sei O cobblestone precisa de pedra E esse daqui já precisa de madeira Então deixa eu pegar essas madeiras aqui Que eu vou precisar delas Vem cá Madeirinhas E vamos colocar no lugar aqui Essa madeira E assim que acabar Deixa eu ver Eu tenho um combustível aqui dentro Ó, tenho mais madeira Galera, estratégia Para não ter que buscar mais árvores Ó, já tem três pedras derretidas Para evoluir para o cobblestone Precisa de quatro Então mais uma aqui Beleza, na represa Pronto Vamos ver se dá para fazer O upgrade para o cobblestone Então já de uma vez Ah, na verdade são cinco, mano Mas provavelmente não, olha Ele está Cadê ele aqui? Vem cá Ele está level dois, né O level dois É, eu lembro que eu vi no tópico do mod É o de pedra Vamos dizer que é essa pedra aqui E o outro já é a pedra mais refinada E assim ele vai evoluindo aos poucos, né Cara, fica Não, não, não Fica aqui dentro da casa Não, volta Ele, ele quis sair Ó, olha que bonitinho, galera Ele quis pegar sol O problema Eu acho que eu sei o que eu vou fazer, pessoal Ah, eu Eu vi que tem bastante Cavalos e tudo mais É, eu vou Prender Eu vou Primeiro eu tenho que encontrar o meu laço de volta, né Assim que eu encontrar o laço Eu vou prender todos os cavalos dentro daquele Corralzinho ali Daquela Nossa arena de box Que tem bem ali Deixa eu ver Ah, tem um laço apenas Ah, que tristeza Um laço É, só tem um laço É, mas isso já é o suficiente Um laço já dá para fazer bastante coisa Ah, como tem bastante cavalos ali Eu vou pegar todos eles E colocar dentro dessa areninha aqui de box Que está bem aqui na nossa frente Porque tem bastante cavalo E para lá ainda tem muito mais Então eu não Não me preocupo com Com cavalo em si Deixa eu fechar aqui desse lado E nós vamos precisar Dar uma arrumada Aqui E o bloquinho ainda está com a gente, né Está tudo fechado aqui Aqui vai ser aonde Cara Não faça isso Enquanto eu estiver quebrando madeira Beleza? Eu quase confundo você Com Com Alguém E eu Com um bloquinho lá E eu quase te matei Quase te confundi com madeira Tá Não faça isso Olha, esse cavalo tem até um Tem aqui uma Um capacetezinho Vem, cavalo Isso Cara, me desculpa Estar fazendo isso com você Mas É um mal necessário, tá Não é nada pessoal Nem nada assim do tipo Mas é que eu preciso que meu bloquinho Cresça Então O único meio É você Vamos buscar ali outro Eu vou fazer isso bastante, tá, pessoal Eu vou pegar Ali, ó Vou aproveitar e pegar os porcos também Porque se os Os Vamos dizer assim Os animais ficarem presos em um local Meu bloquinho consegue bater nele E crescer e evoluir mais rápido, né Cavalo, entra aqui Ah, pessoal Então eu vou fazendo isso Eu vou pegando aqui bastante Como vocês podem ver Colocar ele aqui dentro É complicado Vem, vem, vem Passa pela portinha Você tá brincando que cavalo não passa por porta Mas, pessoal Eu queria já pedir o gostei de vocês A galera Tá esquecendo de dar gostei na série The Sims Craft E se puder Por favor Compartilha esse vídeo Aí embaixo tem um botão de compartilhamento Onde você pode compartilhar Então Se você é um autêntico E ama The Sims Craft Ou uma autêntica Por favor Compartilha o vídeo Beleza? Então Eu já volto Galera Já capturei ali os cavalos, né E eu lembrei também Que tem como A gente comprar Alguns ovos De spawn Pela internet Eu vou comprar aqui Vacas, então Uhul Esmeralda é fácil conseguir Porque eu tenho Alguns parentes que vendem Mas, enfim Vamos lá, então Bloquinho Cara É triste o que você vai ter que fazer agora Mas É um mal necessário, cara Já ouviu falar de mal necessário? É É basicamente isso que vai acontecer Deixa eu até pegar a tocha daqui Só pra dar uma iluminada ali E vocês enxergarem O que vai acontecer É triste, né Galera É meio que um sacrifício, né Mas é necessário Para o meu bloquinho crescer E ficar forte Vem cá, bloquinho Tá aqui dentro Bloquinho Cara Vem Acompanha Aqui, ó Me acompanha Isso Isso, sobe Vem, vem Entra, entra, entra Isso, boa Aê Pronto Cara Faça isso, vai Mata o cavalinho E eu já vou colocar algumas vacas aqui também Eu só não vou Mata o outro Galera Assim ele vai evoluir muito rápido Vai, mata o outro aqui também Vai, cavalinho Pode Mata a vaquinha também Eu acho que só de matar todos esses que estão aqui Eu já vou conseguir ir pra outro nível, né Deixa eu jogar isso fora Vai, mata esse daí também Cavalo Cavalo Eu não me preocupo Porque tem bastante aqui em volta, né Vai Caraca, mesmo assim ainda não evoluiu A outra vaca Ah Vai, coloquei todas aqui que eu peguei Vai, mata Eu vou até fazer elas cruzarem aqui entre si Pra reproduzirem Aqui vai ser o lugar onde vai ficar reproduzindo vacas Para nascer E o bloquinho Ah, ele evoluiu Pronto Boa Vambora, galera Pronto, evoluiu Aqui eu vou fazer tipo O lugar de evolução do bloquinho Onde ele vai ficar matando As vaquinhas que nascerem Daí ele vai evoluindo, né Tá Agora a gente tá em dúvida Se é o de cobblestone Ou o de stone Que evolui ele, né Eu vou fazer aqui o de stone primeiro Eu derreti uma pedra a mais Ó, fiz o de stone Vem cá, bloquinho Vamos dar uma olhada Ó, você já tá level 3 Então deixa eu colocar aqui o de stone Stone foi? Não, não foi Aqui são outras coisas que dá pra colocar Se eu não me engano dá até pra colocar uma espada nele Deixa eu tentar fazer uma espada Para o nosso bloquinho Fazer uma espada de pedra, vai Será que você consegue segurar uma espada de pedra? Olha aqui Ah, que legal Ele tá segurando uma espada de pedra Na verdade agora O dano dele foi pra 8 Pessoal, com uma espada de pedra foi pra 8 Tá Então como eu suspeitei Nós vamos ter que evoluir aos poucos, né Então vamos evoluindo aqui Coloca 4 Isso, vamos evoluir pra cobblestone Já que você era de madeira Agora vira cobblestone Não, não foi Ah, agora sim Deixa eu ver se de stone Não, ainda não vai Mas ó Agora ele já tem 12 de vida E dá 10 de dano Deixa eu dar Não, não, come Come aqui a florzinha Ah Cara, você já tá muito grande Uh Comeu Olha isso, galera Pronto Agora ele tá com 12 de vida E dá 10 de dano Sem a espada ele dá 6 Então ó Dependendo da espada que ele está segurando Ele vai ficando mais forte, né Mas é isso, galera Olha Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até agora Se você gostou Não se esqueça de deixar um gostei De compartilhar esse vídeo Escreva um nome Para o nosso bloquinho E é isso Se eu conseguir cuidar dele Eu vou conseguir ter uma família e cuidar dela Então é isso, galera Muito obrigado e fui Falou E aí 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 e